Paz do Senhor, pra toda a igreja. Nós estamos hoje em um culto festivo, né? Um dia festivo. Um dia muito importante pra todos nós, porque se tem uma coisa que todos nós aqui temos é um pai, né? E como no Dia das Mães, né? O culto comemorativo do Dia das Mães, nós recebemos muitas homenagens. Foi um culto muito bonito. Nós esperamos recompensar os pais hoje, né? Que seja um culto abençoado. Eu quero dizer pra cada um de vocês que estão aqui dentro, que são pais, que esse culto, ele é em sua homenagem. Todas as palavras vão ser direcionadas a vocês. Nós queremos parabenizar cada um dos pais. Essa missão tão linda, né? Que o Senhor nos deu. Que deu pra vocês de ser pai. Eu queria pedir, irmã, pra colocar um versículo aqui no telão. Salmo 103, o verso 13 e 14. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. É, e que diz assim, né? Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Então, assim como um pai se compadece de um filho, né? O salmista, ele está comparando a bênção do Senhor, né? O sentimento do Senhor como o sentimento de um pai. Dizendo que assim como um pai se compadece, né? Um pai que cuida, um pai que zela, um pai que direciona. Eu quero dizer pra você, né, pai que está aqui nessa noite. Seja corajoso. Seja corajoso pra entrar na presença do Senhor e apresentar os seus filhos. Seja corajoso pra ensinar o caminho correto aos seus filhos. Amar os filhos é ensinar eles o caminho que deve de andar. E muitas vezes nós temos que ser muito mais corajosos para amar do que para não amar, né? Então seja corajoso, ame o seu filho, ensine, coloque na presença do Senhor, apresenta. Seja um pai corajoso e receba a bênção, a graça do Senhor na sua vida, né? A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Então que você seja um pai que chegue na presença do Senhor apresentando bem a herança que o Senhor te deu. Amém?